Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado, mais uma vez aqui, hein, com a graça de Deus, com o nosso esquenta do horóscopo desta sexta, dia 22 de setembro. É, não se esqueça de mandar seu like, manda seu comentário, clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com a sua turminha, né, com a sua galera, perfeito? Para fazer pergunta, você pode também usar o zap 11 960583022, agora para uma resposta mais urgente ou complexa, caso mais complexo, né, mais complicadinho, prefiro que você tente a consulta astrológica, 14991734303. 22 de setembro, hein, dia mundial sem carro, dia de São Maurício, dia do contador, dia da banana e dia dos amantes. Aniversariantes famosos, Thiago Silva, né, jogador de futebol, atualmente no Chelsea, faz 39 anos. Andrea Bocelli, tenor, o compositor italiano, 65 anos. E Zezé Polessa, atriz que completa 70 anos de vida. A Vilma Bonfim nasceu, aliás, não sei se ela nasceu em Salvador, ela fala resíduo em Salvador, mas o ascendente, o Vilma, é pelo nascimento, não por onde a pessoa reside, né, eu fiz por Salvador, né, achando que você é soteropolitana, perfeito? Seu solar é leão, lua em touro, ascendente peixes. Já o Carlinhos, alô Carlinhos, queria também saber o seu ascendente e a lua, mas você, Carlinhos, não mandou a hora do seu nascimento, bebê. Então, complete aí, tá? E gêmeos com virgem, conforme você pergunta, não é uma relação das mais fáceis. Embora ambos sejam governados pelo mesmo planeta Mercúrio, há muitas diferenças entre gêmeos, um signo mais racional, e virgem, signo da terra. Um signo pé do chão determinado, menos inquieto, menos novidadeiro do que a pessoa de gêmeos. Agora, com amor, com jogo de cintura, paciência e principalmente com química, hein? Tem que ter química, sem química não tem jeito. Aí dá, beleza? Natália, João Bidu, gosto de você quando você canta, fica mais bonita a previsão. Um abraço da sua amiga Natália, outro grande pra você, Natália. Lindinalva Torres, dá um alô para São Luís Maranhão. Dá aí o alô, Lindinalva. Um beijo grande pra você e para todos os maranhenses de São Luís. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, alô, bebê, alô, alô, papai. Vem que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo desta sexta-feira, 22 de setembro. Lua crescente entrando no céu, logo mais às 11 horas e 31 minutos, no signo de Sagitário. Para fazer pergunta, é só mandar o seu zap para 11 960583022. Agora, se você precisa de urgência e rápida resposta, então você precisa fazer consulta pelo zap 14991734303. Logo mais, uma simpatia até diferente, hein? Conquistar alguém rico. É a Gabriela, Gabriela reclamando aqui. João Bidu, já tive dois relacionamentos, mas eu é que sustentava a casa porque os caras ganhavam muito pouco. Cansei de ser pobre, agora quero um homem rico. Ô, minha querida, mas diz a ditada que dinheiro não traz felicidade. Brincadeira, né? Isso quem fala normalmente é quem tem dinheiro. Quem não tem, traz felicidade sim, né? Não traz? Pode comprar. Ah, tá bom, pode comprar a felicidade, diz aqui a produção. A Zilda, a Zilda quer saber se leão combina com Sagitário. É isso, Zilda? Leão com Sagitário. Não, a Zilda não. Alguém aqui me perguntou se leão combina com Sagitário e não deu o nome também. Leão com Sagitário. Olha, para romance, para pega, etc e tal, para romance e aventura, ótima relação. Porque Sagitário é o paraíso astral de leão. Já não digo mesmo, não garanto nada na vida conjugal. Porque ambos são signos do fogo e esse fogo pode incendiar a relação em todos os sentidos, hein? Não apenas na cama, tá certo? Então tá joia, vamos em frente e eu sempre desejo para você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Aries, o desejo de aproveitar o lado bom da vida só cresce, não é? Mas imprevistos podem surgir do nada e o importante, o importante é manter a calma e resolver logo as bagacinhas. O amor está muito protegido, principalmente à noite. Cor é violeta, palpites 27, 18, 36. Touro, cestar cestou, mas os astros recomendam atenção e paciência para lidar com contratempos. É melhor controlar seus recursos com pulso firme e se esforçar para manter o foco. Tudo vai entrar nos eixos nas amizades e também no romance. A cor é azul turquesa. Palpites 4, 32 e 58. Gêmeos. Gêmeos, não se esqueça, bebê. O nosso grande guia dos sonhos, a venda no mercado livre também. Olha, as coisas podem ficar meio enroladas, né? E você terá que explorar a sua sabedoria para vencer desafios. Os astros apontam risco de equívocos e isso pode afetar o seu trabalho e também as suas relações. No amor, porém, tudo fica bem. Cor de las, palpite 5, 14, 15. Câncer. Câncer, logo após de peixes, a simpatia para conquistar alguém rico. Você também está querendo? Então se liga aí. Olha, câncer, perrengues podem marcar presença, né? E vocês vão precisar de uma dose extra de paciência, hein? Pode demorar um pouquinho, mas siga com força, foco, fé e café, porque garanto, hein? Esse clima vai melhorar. O amor segue protegido. Cor é preto, palpites 32, 51, 42. Leão. Leão, leão. É, você vai precisar de mais organização e juízo, hein? Principalmente a lidar com dinheiro. Não arrisque o que já conquistou até agora. Também convém pegar mais leve para não ter torta de climão, principalmente no amor. A cor é verde claro. Palpites 16, 2 e 38. Virgem. Virgem. Logo após peixe, simpatia para conquistar um homem rico. Virgem. Virgem, é melhor ir devagar com a dor e ter mais diplomacia nas relações, né? Para, é, para ser lá, para seu lado virgem e chato não vira tona, perfeito? Mas as coisas mudam da água para o vinho no final da tarde, né? E a sorte tende a soprar em sua direção. No amor, sua seducência vai arrasar, virgem. Cor é violeta, palpites 24, 42 e 51. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Para fazer pergunta é só mandar o zap para 11 96058 3022. Libra. Libra, você pode cestar com mil planos e ideias, né? Mas antes de pensar no lazer, convém encarar o dever. E não convém esperar muita molezinha não, tá? A dica é ficar longe de gente que gosta de fofocar e botar fogo no parquinho. No amor, tudo ok. A cor é cinza, palpites 45, 27 e 18. Escorpião. Escorpião. Logo após peixes, aquela simpatia diferentona, né? Simpatia para conquistar homem rico. A Gabriela que está querendo, né, Gabi? Olha, Escorpião, as estrelas mandam alertas importantes, principalmente para o seu bolso. Convém administrar o que ganha e gastar com mais sabedoria, hein? Já no final da tarde, aí a lua traz energias mais harmoniosas para as suas relações. E no amor, tudo fica lindo, Escorpião. Cor é vermelho. Palpites 19, 57 e 37. Sagittario. Ô, Sagittario, segura que hoje o astral não tá moleza não, né? Pra ficar longe de perrengues e não se chatear, a dica é ir suave na nave e dobrar o jogo de cintura. Ainda bem, né, que o cenário deve melhorar ao entardecer. O amor recebe vibes mais tranquilas. Cor é branco. Palpites 2, 47 e 38. Capricórnio. Capricórnio, nosso grande guia dos sonhos, a venda no mercado livre também. Liga esse radar, hein, Caprica? Tensões podem aflorar e nem tudo vai ser fácil do jeito que você está imaginando. Cuide melhor da saúde também. Mais filtro nas palavras vai te ajudar a ficar longe de bagaças. No amor, carisma não vai faltar. A cor é azul. Palpites 3, 54 e 21. Aquário não vou mentir, hein? Há risco, sim, de enfrentar umas paradas indigestas. Pense mil vezes antes de gastar, porque pode sair no preju, né? Por outro lado, a tarde fica mais tranquilinha e você pode resolver uma preocupação antiga. O amor fica suce, hein? Sem grandes emoções. A cor é cinza. Palpites 4, 14 e 5. Peixes. Peixes. Você quer mais é cestar com S de sucesso, não é, peixinha? O problema é que os astros estão em pé de guerra e convém ter mais paciência para não atrair confusão. Por outro lado, a lua traz vibes bem mais positivas para as suas relações e nesse combo também está o amor, valeu? Cor é bege. Palpites 15, 35 e 33. E agora então, para atender a Gabriela, vamos à simpatia para conquistar homem rico, né? Porque ela já cansou de ser pobre, não é, minha querida Gabriela? Durante três domingos seguidos, ferva um litro de água, misture duas colheres de sopa de açúcar, espere amornar e despeje no seu corpo do pescoço para baixo. Em seguida, vista uma peça de roupa branca e acredite que está atraente o suficiente para conquistar alguém não apenas rico, mas também interessante. Boa sorte, hein, Gabriela? Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.